O primeiro torneio do aniversário da cidade E o assunto é empreendedorismo Estamos aqui com o secretário de esportes de Barueri, Paulo Sérgio Paulo Sérgio, conta pra gente, você vê o UFC como esporte, como uma modalidade a incentivar entre os jovens, entre os adolescentes nas escolinhas de Barueri? Então, nós fazemos vários torneios de jiu-jitsu Nós temos uma frequência muito grande anual do jiu-jitsu, do karatê, do judô, do taekwondo Começamos essa nova modalidade do taekwondo esse ano E todas as artes marciais nós temos tido muitos êxitos Então eu creio que é importante o atleta, o garoto, ele poder fazer esporte Poder fazer esporte e é o que nós estamos tentando trazer pro nosso município Eventos que possam fortalecer esse garoto, a prática do esporte E o mundo inteiro olhando pra Barueri, como é que você acha que vai ser o impacto em termos Brasil e em termos internacionais? Bom, eu creio e tenho a certeza que isso vai ser muito bom pra Barueri Nós estávamos conversando com um dos diretores de um dos nossos eventos que nós estamos trazendo pra cá E ele não conhecia Barueri, não conhecia a nossa estrutura E hoje com tudo isso que está acontecendo em Barueri, nossa cidade está sendo muito falada E isso é bom, isso é bom porque nós saímos um pouco do âmbito só futebol E começamos a atingir várias modalidades e isso faz com que em todas as modalidades nós somos reconhecidos Fica mais fácil pros eventos esportivos ter um evento grandioso como esse de outubro Facilita trazer outros eventos grandiosos, até falar em nome de Barueri por aí, não? Sem dúvida nenhuma Eu creio até que os jogos regionais foram um momento muito bom Porque todos falam hoje da nossa estrutura Nós que temos um belo ginásio, temos um belo estádio Temos aí outros 13 ginásios, muitos campos no nosso município Uma estrutura invejável na nossa educação Então eu creio que isso leva a todos reconhecerem Barueri como uma cidade do esporte E assim, os ingressos, o mais baratinho acho que são 100 reais, 150 reais Você acha que isso não afasta um pouco o público, o morador mesmo de Barueri? Eu creio que não, eu creio que não, até porque eu não sabia que ia dar tanta mídia esse evento Como nós estamos vendo que está dando Então muitos querem estar presentes e nós temos que ressaltar também Que esse projeto todo para nós está custo zero E isso é muito bom para nós E eu creio que toda essa bilheteria é por conta do UFC O UFC vai fazer aquilo que é melhor Mas para nós, como munícipe, trazer um evento desse E a custo zero, para nós é muito importante E como é que foi isso? Como é que Barueri conseguiu essa conquista, né? Ter o UFC aqui? Tudo foi uma questão de muito trabalho Foi uma iniciativa sua aqui da cidade, né? É, foi uma iniciativa minha, onde eu estive com alguns diretores meus Nós fizemos uma reunião, acho que faz um mês, dois meses com o pessoal do UFC Com um projeto para 2014 E aí eu mandei o meu diretor, o Léo, para Las Vegas Para conversar com o pessoal Até ver, ouviu a luta do Anderson Silva E depois dessa conversa, eles deram um start para Barueri E isso foi muito bom Isso foi muito bom porque uma das coisas que eu falo E sempre falei desde o início da minha gestão Eu não estou para ficar na cadeira Nós precisamos sair no campo e buscar aí parceiros Buscar empresas que queiram investir no esporte em Barueri E está aí algo que nos agrada bastante É um momento assim, muito feliz que nós estamos vivendo O que você imagina de grandioso ainda para 2013, 2014, para Barueri? Alguma coisa dessa beleza? Bom, nós temos aí algo inédito Que é o vôlei feminino Vôlei feminino, participando da Superliga Temos o Intercontinental de Basquete Que vai ser no dia 4 e 6 de outubro Algo também que é importante para essa modalidade Então eu creio que mais para frente nós vamos conversando E trazendo mais notícias para vocês Eu creio que essas três são grandes conquistas Grandes conquistas, porque quem ganha com tudo isso É o próprio munícipe De nada Primeiro torneio do aniversário da cidade E o assunto é empreendedorismo Mais aí E aí E aí Tchau Obrigado.